Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais um conjunto encontrado nos arquivos do jogo pra PC. Mas antes de mostrar pra vocês em detalhes, já vou ser pidão de novo! Tá vendo aquele botãozinho do like mostrando a língua pra você, mano? Então, vai lá, arrebenta ele com força, deixando aqui a sua marca registrada, né? E com isso, claro, levando o nosso vídeo lá pra cima na plataforma, beleza? Me ajuda aí, meu! Custa nada! Caso ainda não seja um inscrito aqui do canal, saiba que você também é muito bem-vindo aqui. E se quiser fazer parte da família, se inscreva agora, ativando o sininho de notificação também pra não perder nada. Bom, pessoal, com a atualização que tivemos na semana passada, né? A 1.2.0, obviamente sabíamos que vários arquivos estariam aqui presentes no jogo pra gente fuçar e encontrar, né? Bom, dito e feito. O maninho Michael lá do canal Lexars Games, aliás, o link tá na descrição, mais uma vez nos disponibilizou os arquivos pra conhecermos, ver em detalhes e trazer aqui no canal pra vocês o conjunto completo de nome místico. Basicamente, esse conjunto, pessoal, acredito eu, né? Vai aparecer aí pra complementar o tema da próxima DLC. Não tô dizendo que ele vai ser o traje da DLC, mas faz sentido pensar que em algum evento próximo disso, ou mesmo algo que consigamos, completando, né, atividades na DLC dos druidas em tal, e, né, possa nos conceder o conjunto. Só penso isso por conta do tipo de traje, tá ligado? Não só o traje, mas também vocês verão ao longo do vídeo que tudo nele, desde animais, tatuagens e até o Drakkar, né, lembra esse lance de mãe natureza, tal, e morte também. Bom, o conjunto em si, ele segue a ramificação do corvo. Logo, a gente pode dizer, sim, que o seu foco é assassinato. Pra ser mais específico com vocês, este em questão, ele tem foco no veneno, beleza? Pela primeira vez, a gente não consegue ver em detalhes os atributos, porque ao invés dos nomes, né, aparecem uns códigos ali muito bizarros, saca? Obviamente, é um traje ainda não revelado, mas até então, todos que a gente trouxe aqui, eles mostravam. Esse aqui não tá mostrando. Todavia, o que a gente já pode ter como ideia, né, é um dos atributos que emite uma nuvem de veneno depois que a gente acertar 10 vezes um inimigo envenenado. Por isso, galera, eu já deixo uma dica aqui. Antes de lutar, coloque a aptidão ataque de veneno na sua arma. Basicamente, né, a sua arma, ela vai ficar embebecida e ao envenenar um inimigo, pronto, o atributo da armadura vai fazer sentido, tá? Claro, se você, né, pegar também a habilidade miasma, o negócio vai ficar ainda mais complicado pros caras, porque ela cria sozinha, né, uma nuvem de veneno quando um cara envenenado morre, criando, assim, uma cortina gigante e vira um rebosteio total, tá ligado? A arma da vez é uma daga, que, aliás, reskin da garra de Sutton. A diferença é que seu cabo possui uma luz própria, assim como também, né, um desenho fazendo alusão a galhos floridos na lâmina. O seu nome, Lâmina de Yorch, e o seu atributo, embora esteja ali, tipo, zoado, né, com os códigos, a gente pode ver que envolve um boost de alguma coisa quando a arma tá embebecida em veneno. Mais um motivo pra você usar a aptidão ataque de veneno que eu falei agora há pouco pra vocês. O escudo, égide natural, é muito bonito e tem como adorno entalhado neles aí a árvore da vida. Infelizmente, a gente não pode ver os atributos também, mas assim, pessoal, depois que eu pegar todos os atributos certinho, tá, eu vou pôr na descrição do vídeo. Então, eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, mas dá uma espiadinha na descrição, pois pode ser que eu já mudei ela, né, já atualizei, colocando as informações lá, e é o que eu vou fazer assim que eu conseguir, beleza? O capuz desse conjunto, na minha opinião, ele é bem bonito, tá, mostrando a árvore da vida como símbolo atrás. Mas o charme dele, certamente, é você tá munido do elmo, né, do conjunto, e ele se manter na cabeça do personagem quando puxamos o manto. Olha só, é assustador, né? Bem de verdade, eu gostei dessa combinação aqui. Um pack de tatuagens também vai ser disponibilizado com o tema do conjunto, né? Olha só. Olha só. De todas as peças, eu gostei da tatuagem. Além da cabeça e também das costas. Obviamente, skins pros animais também foram encontradas nos arquivos. Pro cavalo, mais uma vez, a gente vai ter uma skin de alce místico, tá? Dessa vez, seu nome é Dunir. Ele é um alce branco, bem bonito, na minha opinião, com marcações douradas pelo corpo, né? Seus chifres aí simbolizando as ramificações de uma árvore florida, e sinais de magia nas patas e nas pontas do chifre também. De noite, fica um pouco mais evidente, né? Essa magia que eu comentei com vocês, né? Esse brilho nos pontos, né? Que eu citei na pata e também ali no chifre. Olha aí. Caras, a skin pra Sunin, eu adorei. E o gênio é o seu nome. E sim, pessoal, é uma calapsita. Se não for uma calapsita, é um pássaro muito parecido e eu não sei o nome. Por isso, eu vou chamar de calapsita mesmo. Olha que bonitinho. Pro Dracar, como eu falei no início, também foram adicionados, serão adicionados novas partes, tá? E tem tudo a ver com esse lance de natureza e morte também. Olha aí. O Acrustóleo é muito legal. Eu falo carranca, mano. A carranca, vai. A carranca, ela é muito legal. Uma ossada completa de um guerreiro morto a flechadas e envolto a raízes de uma grande árvore, né? Como também flores. Todo o casco são raízes, pessoal. E os escudos, crânios de, sei lá, um bode. A parte de trás é simples, tá? É tipo raiz também, um pedaço de árvore, eu não sei, né? Olha aí. Este é o Dracar místico. Por fim, obviamente, né? Temos novos adornos também pro assentamento vindo com esse conjunto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A árvore também fica bem bonita. Galera, é isso, tá? Este é o conjunto completo de nome místico. E se você tá se perguntando de onde já viu esse traje, caras, aconteceu de novo. Ele é um recolor, pessoal. Uma reskin, um Ctrl-C, Ctrl-V, o que você quiser chamar, do traje dos guerreiros caídos, já existente hoje em loja. Lembram dele? O traje todo ensanguentado e tal. A gente fez vídeo aqui no canal. Basicamente, o conjunto místico é exatamente o mesmo, mudando apenas as cores e removendo o sangue, sem contar que colocaram um elmo novo só. Mas do restante é tudo igual. Eu sempre fico com aquela esperança, né? Que venha como traje gratuito em algum evento, como eu falei no início. Mas, galera, a gente sabe, mano, que quando a gente vê pacotes completos, assim, com Dracar, tatuagem, armas e animais, sempre acaba por aparecer cobrado por Helix na loja, tá? Então, bom, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui em mais um vídeo do canal. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo em si. Por favor, deixem o like e também a sua opinião, tá? Comentem nos vídeos que a gente posta aqui, pessoal. É muito importante pra mim e pra você também, porque às vezes aquela dúvida que você tem, caso eu não veja outra pessoa ver, tem a resposta e pode responder pra você e tal. E sem contar que a gente forma sempre um debate saudável aqui. Então, comenta no vídeo sim, tá? Não se esqueçam de olhar a nossa loja virtual, o link tá na descrição. Gostando dos itens que preparamos pra vocês, adquira com a gente. Sigam o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar dos sorteios que só acontecem lá, pra galera que segue lá, e também conhecer os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho